Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Pedi para dar uma juntadinha aí. No final vou tirar uma selfie. É bom que esteja o pessoal mais junto um pouco. Aí também já dou a oportunidade para quem quer fugir, fugir também agora, né? Nesse movimento aí da dança das cadeiras. Valeu. Fica bem mais agradável quando a gente está dando a palestra. E consegue concentrar mais. Senão eu vou ficar meio vesgo aqui. O pessoal que está aí no fundão, eu sei que vocês estão querendo fugir no meio da palestra, mas se der para ficar aqui mais juntinho, vem aqui. A segunda fileira é a que mais tem espaço nas pernas. Massa. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o Gabriel Siqueira, do irradiandoluz.com.br. E eu vou falar sobre o que a gente pode aprender com as ecovilas para levar para as nossas organizações, para os nossos times, para os nossos grupos de trabalho. Como que a gente pode inovar numa sociedade pós-emprego. Então, esse é o nosso tema. E a primeira pergunta que vem é como podemos inovar. A gente está aqui no palco Games and Creativity, né? Jogos e criatividade. E inovação é a palavra da bola, né? É a bola da vez. Inovação. Para muito além de blockchain, inteligência artificial, big data, inovação é uma palavra que desde a primeira Campus Party está presente e provavelmente vai estar até a última. Inovação é algo que a gente usa de uma forma mais ou menos indiscriminada, sem conceituar muito o que seria essa inovação. Mas, de qualquer maneira, é um conceito central na Campus Party, e quando a gente fala de tecnologia, e quando a gente está pensando em sobrevivência no século XXI. Eu acredito que inovação é algo que só é possível quando a gente combina diferentes visões de mundo. Isso significa colaborar entre pessoas diferentes. Inovação é fruto de colaboração. Inovação não é criar algo do zero. Inovação é você fazer uma combinação entre duas coisas que já existem de uma forma como nunca foi feita antes. E quando a gente trabalha em grupo, é muito mais fácil a gente potencializar a criatividade humana, maximizar essa criatividade e ter novos arras, ter novos insights sobre como conceitos, ideias e tecnologias podem se combinar para criar algo inovador. Só que quando a gente tenta colaborar em coletivo, algo acontece. Eu não sei se vocês já participaram de algum trabalho em grupo em que uma pessoa faz o trabalho e as outras assinam. Quem aqui já participou? Quem aqui foi a pessoa que fez o trabalho? Quem aqui foi a que pôs o nome? Não, não precisa levantar a mão. Brincadeira. Mas é isso, trabalhar em grupo não é fácil. A gente, desde que está no colégio, já experimenta trabalhar em grupo e já começa a ver as dificuldades de colaborar com outros seres humanos. Colaborar na máquina é mais fácil um pouquinho. Mas, quando a gente está falando de seres humanos com suas complexidades, fica um pouco mais desafiador a gente conseguir, de fato, colaborar para gerar essa sinergia que pode trazer inovação. E, invariavelmente, quando a gente está trabalhando em grupo, surgem conflitos. Esses conflitos podem ser pequenos ou podem ser grandes, mas é fato que os conflitos vão surgir. Quando a gente está em uma relação humana, mais cedo ou mais tarde, a gente vai vivenciar conflitos. Só que a gente tem a tendência a querer evitar conflito. Ou fingir que o conflito não existe. A gente não fala sobre conflitos. Quando a gente tem um problema com uma pessoa, geralmente a gente não fala para essa pessoa. A gente fala para outra. Nossa, não aguento mais aquele cara. Mas a gente não tem coragem, de fato, para encarar a relação. Para a gente conseguir sustentar um conflito em relação, essa relação precisa estar fortalecida. Quantas vezes a gente não fala uma verdade para uma pessoa e essa pessoa nunca mais olha na nossa cara. Quando a gente tenta dar um feedback autêntico, falar a real, papo reto, para alguém que a gente não conhece muito bem, provavelmente essa pessoa não só não vai aceitar o que a gente está falando, como não vai mais querer falar com a gente. Mas, se a gente quer inovar, a gente precisa colaborar. E se a gente vai tentar colaborar, vão surgir conflitos. Então, essa estratégia de fingir que o conflito não existe, de evitar o conflito, não nos ajuda. Não nos ajuda a criar esse time que a gente precisa para que a gente consiga inovar. E isso é uma questão urgente, porque até 2020, 7 milhões e 100 mil empregos vão deixar de existir, por conta da automação e da precarização. Isso significa que, provavelmente, todos nós que estamos aqui agora, não vai ter CLT, não vai ter emprego, não vai ter aposentadoria. A gente vai ter que desenvolver novas formas de sobreviver nesse planeta. Essa é apenas uma das várias facetas da crise multidimensional que a gente vive hoje. O esgotamento dos recursos naturais, a crise de representatividade política, a polarização política, o desemprego crescente, a precarização. Isso tudo a gente está vendo no nosso país, mas é um movimento global também, é uma crise sistêmica, que não é de agora, e da qual a gente está vivenciando agora alguns efeitos bastante agudos. Mas é algo que já vem sendo avisado desde a década de 1960, 1970, que a gente já percebeu que a maneira como a gente se organiza e produz as coisas nesse planeta está levando a um esgotamento dos recursos, a um esgotamento da nossa qualidade de vida e a um esgotamento da própria sustentação do emprego e do sistema do qual o emprego depende. E qual a resposta para isso? Não sabemos. O que a gente tem hoje é o fruto da criação coletiva das 7 bilhões de pessoas que existem hoje, mas todas que vieram antes. Esse é o mundo que a gente tem, que a gente deu conta de fazer agora. Essa é a bucha, que a gente está assumindo de outras gerações, é o que sobrou para a gente. Mas existe hoje no planeta também muita coisa interessante acontecendo, muita inovação, muitas respostas estão sendo desenvolvidas. Inclusive maneiras da gente existir nesse planeta que não dependam do emprego e que não dependam de uma produção insustentável, uma produção que não leve em consideração os limites biofísicos do planeta. Um desses laboratórios, um dos principais campos de inovação no planeta hoje são as ecovilas. E o que é uma ecovila? Antes de eu conceituar, eu vou mostrar um rápido vídeo e eu vou pedir ajuda do pessoal da técnica para passar aquele vídeo que a gente deixou ali engatilhado. Se puder dar play ali naquele vídeo agora, pode dar play, valeu. É um vídeo de cinco minutos sobre a comunidade que eu ajudei a criar no sul da Bahia. Eu sou o mundo inteiro, eu sou o mundo inteiro e pronto, acabou-se na verdade, na verdade. Se alguém me perguntar, o que você está fazendo com a sua vida? Eu sempre falo, eu vou ir para o Brasil, eu vou viver na comunidade, comprar uma terra. Há tantos anos assim, as pessoas começaram a me perguntar, você realmente vai viver no Brasil? Você está dizendo isso. Fomos procurar terreno, encontramos esse terreno maravilhoso aqui, essa antiga fazenda de cacau, com uma mata preservada ainda, nascentes, cachoeira, beira de rio. No momento, nós somos quatro famílias, morando aqui, em o que nós chamamos aldeia. Nós estamos construindo um vilaço, nós temos essa ideia de cada família ter sua própria área privada, também de alguns espaços comunais. Nós não estamos aqui para salvar o mundo. Eu acho que nossos objetivos são simples, é encontrar um lugar bonito para viver, viver em harmonia com a natureza. A gente decidiu morar aqui, mais em contato com a natureza, e dividindo o terreno com outras famílias, morando perto de outras famílias que têm o mesmo interesse da gente, que querem viver como a gente, para trocar experiências, para as crianças viverem junto, para ter casas que não se dividem por muros. A gente aqui não tem essas ideias muito diárias, fazer tudo junto, e também respeitamos a individualidade de cada um, não pensamos totalmente igual sobre qualquer assunto, claro que cada um tem uma opinião. Nós estamos vivendo em um lugar maravilhoso, em um meio de um ecossistema que nós realmente sentimos aqui, nós sentimos a vida natural acontecendo em torno de nós, do rio, do rio, do rio, do rio, do rio, do rio. Então, eu acho que esse é um um fator unido para todos nós. É bom demais, assim, está levando uma vida que a gente percebe mudança da face da lua, faz muita diferença se é verão, se é inverno, se chove ou não, a gente acompanha a maré que sobe, que desce, isso é muito presente, faz muita diferença na nossa vida. Tem mais de 20 tipos de frutas diferentes aqui, e eu acho que eu experimentei pelo menos umas 10 pela primeira vez aqui mesmo, então é uma bênção que não tem nem palavras para agradecer, poder estar vivenciando isso dessa maneira. Isso hoje é aldeia, a gente resolveu sair da cidade e enfrentar a vida na roça para poder possibilitar essa infância e essa vida para a gente também, que é o que a gente acredita. É isso que a gente gosta de fazer. Eu acho que uma vida social tem que ser mais espontânea, tem que ser mais... Você precisa ter vizinhos, que você gosta, que você pode passar lá qualquer hora, que você pode ter uma troca diária. Também para as crianças, vejo muito importante ter essa tribo entre eles, ter outras crianças de várias idades. Você não tem que drive everywhere com os filhos e ir de atividade para atividade. Se eu quiser passar mais tempo com os outros filhos, eu passo para os vizinhos e aí eles estão. Minha mente pode ser mais relaxada de dia. Nós não temos que organizar tantas coisas e... um... um... we can kind of flow through the day. There's one nice point of the day for us is the, uh... is lunchtime. We do, we're lucky enough to have a cook that prepares lunch for us and every day at 12.30, the bell rings and everybody gets together and, you know, for at least an hour or more, you know, everybody in the community, all the guests, all the people that live here come together and it's a really, it's a really great point of contact, you know, kind of unifies us for a moment. Although we want to live in nature, we do embrace technology, we're not trying to run away from the world but more trying to find kind of a balanced space within it. We're all able to work here where maybe 10 years ago if we had done the same thing, we would have had to leave essentially to earn our living but at the moment every family that lives here has some way or some kind of business where we're able to earn a living and I think it's, you know, it's a great new opportunity for people to move back to the land because the majority of the work these days can be done remotely. E mais coisas que descobri só aqui, né, que de repente tinha que construir uma casa. A gente escolheu realizar nossa construção através de técnicas de baixo impacto ambiental, né, e com maior utilização do que a gente tem disponível em volta. Estamos construindo agora com barro e areia, palha, com o telhado verde. Tem muita madeira que já está no solo, madeira caída há muito tempo, muitas delas tem já décadas, então a gente usou muito, muito dessa madeira para construção da casa. A maior parte da casa, digo que 80% da casa vai ser construída com o que tem disponível em volta dela. E isso é um exercício de filosofia de vida, né, muito mais que só construir uma casa, né, construir uma vida familiar. a gente vem aqui e porque dessa tenta de criar uma interação social, compartilhar de ideias, a gente poder compartilhar a parte da sua vida criativa, de suas vidas. As pessoas vêm que têm específicas Nós tivemos alguns arquitetos, alguns convidados, alguns convidados em agricultura. Cada pessoa que vem ensinou nos algo e, espero, aprende algo em volta. Eles realmente pensam sobre esse lado social, encontrar pessoas de um pouco em todo o mundo. Hakim tem origem tunisiana, eu tenho origem alemãe. Aqui, você pode encontrar pessoas dos Estados Unidos, Espanha, de... Em vários lugares diferentes, a ideia é compartilhar experiências, discutir juntos e ver se podemos aprender coisas... ...muito. Além de tudo isso, é um lugar que a gente constrói como a gente quer viver aqui. A gente sempre constrói coletivamente o que a gente quer, o que a gente não quer aqui. Então, é um lugar que a gente pode ser um sujeito ativo. Eu acho que esse processo de ruptura, de sair de uma cidade e vir para um lugar desse, dá uma força para a gente, uma experiência que transforma. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou ser o mesmo e buscar com as minhas próprias mãos criar o mundo que eu quero. Eu acho que não tem experiência que se iguale a isso, né? Então, é uma benção muito grande mesmo, uma oportunidade de viver algo que eu nunca sonhei. Eu diria que o dia a dia é maravilhoso. Pessoal? Alô, técnica? Valeu! Então, gente, essa é a comunidade aldeia. Pedir para o pessoal que chegou durante o vídeo, para chegar mais junto aqui, para eu não precisar ficar vesgo aqui enquanto eu falo. Para mim, é bem mais fácil. Eu vou esperar um minutinho para o pessoal se aproxergar aqui. Quem está com criança, até entendo que quer ficar mais por cantinho. Mas quem não está com criança, quiser chegar aqui mais para o meu, é uma boa oportunidade também de quem já não está gostando fugir. Eu não vou ficar chateado. A campus parte aqui só tem a lei dos dois pés. Onde o meu pé quer ficar, eu fico. Onde o meu pé quer sair andando, eu saio andando. Então, fiquem à vontade. Quem quiser chegar, chegue. Quem quiser ir embora, vá. Esse é o conceito ou não conceito de Ecovilla. Vocês viram que é uma coisa bastante diversa. Parece, num primeiro momento, que é uma fuga da cidade. Que é se desconectar desse mundo artificial que a gente vive nos grandes centros urbanos. Mas aí dá uma virada. Você vê que uma das primeiras coisas que a gente fez quando foi se instalar lá na aldeia foi criar uma antena de internet, uma conexão com o mundo. Também muita abertura para o mundo. Esses são alguns elementos que eu vou falar daqui para frente. que a gente encontre Ecovilas e que nos ajudam a pensar como é que nós podemos colaborar em um planeta onde não vai mais ter emprego. Esse é o desafio que a gente está se propondo aqui. E por que as Ecovilas? Porque as Ecovilas são laboratórios de experimentação. São lugares onde a gente cria novas relações com a natureza, com a tecnologia, novas relações humanas, novas maneiras de estar no mundo. E são realmente laboratórios. Então, não dá para dizer, ah, Ecovila é isso. Porque cada Ecovila é um universo, uma sociedade muito plural. Algumas mais plurais, outras menos plurais. Mas enquanto o movimento é bastante plural. E aí fica bastante difícil a gente dizer, Ecovila é isso ou Ecovila é aquilo. Na verdade, cada experiência de assentamento sustentável, que é até um conceito um pouco mais abrangente do que Ecovila, vai ser único, vai ter inovações. Alguns mais na área social, outros mais na área ambiental, outros na área de construção. Então, assim, é um movimento bastante diverso. E também há muita inovação, inclusive, em geração de renda, em maneiras de ter resiliência econômica e financeira sem causar impacto ambiental. Então, é por isso que Ecovilas são um objeto de estudo aqui. E eu tenho um motivo bastante particular para escolher as Ecovilas como meu objeto de estudo. Eu criei a aldeia, aquela comunidade que apareceu ali no vídeo. Morei ali por quase cinco anos. Antes disso, eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre como as Ecovilas resolvem seus conflitos. Como é a administração de uma Ecovila? Como as Ecovilas fazem uma gestão diferente da que a gente conhece nas grandes empresas e da que é ensinada nas escolas de administração? Quando eu cheguei na aldeia, em 2012, a gente ainda não tinha internet, não tinha um sistema de água. Era uma antiga fazenda de cacau. E a gente estava em três famílias, inicialmente. Eram oito pessoas, seis adultos e duas crianças. Não, nove pessoas, seis adultos e três crianças. E só tinha duas casas prontas para moradia naquele momento. A gente tinha um objetivo de que cada um tivesse a sua casa. Mas, naquele primeiro momento, quando a gente chegou na terra, tinha duas casas, o que já é muito mais do que grande parte dos terrenos da zona rural, onde as pessoas chegam para acampar e construir a primeira casa. Então, quando a gente chegou, já havia duas casas, mas não era suficiente para três famílias. Então, nos primeiros seis meses, a gente dividia a cozinha. A gente tinha uma cozinha colaborativa. E, apesar do nosso objetivo a longo prazo não ser, ter uma vida tão comunitária assim, a gente queria preservar a nossa individualidade, os núcleos familiares, a gente se propôs a essa experiência. E foi algo que intensificou bastante as nossas relações. Não era assim tão bonitinha a nossa cozinha, tá? Isso é uma imagem meramente ilustrativa. Mas, era uma cozinha que a gente dividia. E aí, já começou a surgir uma complexidade bastante grande. Porque, apesar de ser um grupo pequeno de nove pessoas, a gente tinha pessoas de quatro nacionalidades diferentes e de idades que variavam de zero a 43 anos. E essa diversidade de origens e de culturas ficou bastante marcante quando a gente começou a dividir a cozinha. Quando a gente estava planejando o projeto e a gente se encontrava para combinar as coisas, era um momento em que a gente estava se dedicando a se encontrar. Então, tinha um compartilhamento de cozinha, mas num objetivo de confraternização. Isso é muito diferente de um contexto onde a gente está todo dia convivendo numa cozinha, onde a gente tem que trabalhar e precisa se agilizar para resolver logo a nossa questão ali na cozinha, para seguir a nossa vida. E aí, por exemplo, nós brasileiros, temos o hábito de comer um café da manhã mais leve, um almoço mais reforçado, e aí alguns jantam, outros fazem um lanche à noite. Tinham americanos no grupo. E os americanos, para eles, o café da manhã é uma refeição muito mais completa, e o almoço é um lanchinho rápido, para não parar o trabalho. Então, assim, essa particularidade das nossas culturas diferentes ficava muito óbvia na cozinha. E é por isso que eu começo contando essa história. Porque logo nas primeiras duas semanas já aconteceu uma coisa curiosa. Eu sou ovo lacto vegetariano. E eu, naquele momento, era o único ovo lacto vegetariano do grupo. Todos os outros tinham dietas diferentes. Uma das pessoas tinha dieta paleolítica. Estava praticando a dieta paleolítica. Então, praticamente, a gente se encontrava na salada. O resto era muito diferente do que ela comia do que eu comia. E aí, um dia, eu abri a geladeira comunitária e dei de cara com um frango. Uma galinha. E não estava nem tão limpinha assim, não. Estava com o pescoço olhando para mim. E eu fiquei meio chocado com aquilo. Se você não é ovo lacto vegetariano ou vegano, talvez você não consiga entender o quanto que isso pegou em mim. Mas eu estava com pessoas que eu até sabia que comiam carne. Mas que, quando a gente se encontrava normalmente, não tinha carne. E aí, de repente, eu descubro que, no dia a dia, elas comem carne sim. Não só isso, mas que elas fazem questão de ter um frango na geladeira. E eu não gosto da ideia de abrir a geladeira e dar de cara com uma galinha morta olhando para mim. E também não me agrada muito a ideia de que tem um frango com seus odores e ferormônios se espalhando pela geladeira e grudando na comida que eu também vou comer. Sou chato mesmo. Desculpa aí. Aí, a gente precisou resolver esse conflito. Não sei se foi o primeiro conflito, mas, no meu ponto de vista, foi um conflito que, nossa, meu Deus, essas pessoas com quem eu estou não são quem eu pensava que eram. Foi uma primeira desilusão com aquele grupo. Mas, depois, surgiram muitos outros conflitos, muito maiores, outros menores. Esse é só um exemplo de um conflito bobinho. Mas que, se não houver um diálogo, poderia se tornar algo grande. Porque eu estava realmente incomodado. Mas, por outro lado, as pessoas que colocaram aquele frango na geladeira estavam com uma necessidade bastante grande de comer uma galinha caipira, que, há pouco tempo antes, estava ciscando. Inclusive, estava comendo a nossa horta. Eu até achei bom que mataram a galinha. Eu só não queria realmente ter que lidar com o cadáver. Mas uma coisa que fica bastante presente quando a gente está em uma ecovila e quando a gente começa a aprofundar a relação, é que os conflitos não são gratuitos. Eles surgem de necessidades não atendidas. Isso não sou eu que digo. É Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta, que é uma das metodologias que as ecovilas usam para lidar em grupo. Quem estava ontem na palestra do Capra sobre Big Data? Levanta a mão. Vocês lembram que ele comentou sobre um estudo de como os juízes tomam decisões favoráveis ou não. Então, era uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos com juízes que concedem liberdade condicional para presos. Os presos estão dando uma entrada no pedido de liberdade condicional. E aí, o Capra mostrou ontem um gráfico da probabilidade do juiz conceder a liberdade condicional ou não. E aí, você vai vendo que, à medida que o tempo vai passando, a probabilidade vai caindo. Começa em 60%. Quando o juiz chega no tribunal, ele está super motivado, lá vamos nós, mais um dia de trabalho, ele senta, ele escuta o primeiro caso, 60% de chance de conceder liberdade condicional. Quando chega logo antes do almoço, essa probabilidade cai para 0%. Se você for perguntar para o juiz por que ele não concedeu a liberdade condicional logo antes do almoço, ele não vai dizer que é porque ele está com fome. Ele vai dar um monte de argumentos jurídicos muito cabíveis para justificar o fato de ele não ter concedido aquela liberdade condicional. Mas, quando a gente olha na estatística ao longo do tempo e faz esse cruzamento com o horário, fica bastante óbvio que, antes da pausa para o lanchinho e antes da pausa para o almoço, a probabilidade de ele conceder liberdade condicional cai para zero e, logo depois, sobe de novo. Não chega a 60%, que era o começo do dia, porque ele já está meio cansado. Tem outras necessidades, além da alimentação, que não estão atendidas, mesmo depois do almoço. Mas, ainda assim, a probabilidade aumenta. Então, o conselho que eu dou para vocês é, se vocês forem presos nos Estados Unidos, levem um lanchinho para o juiz. Mas, é algo que fica bastante marcante que os conflitos surgem de necessidades não atendidas. E que a gente é muito menos racional do que a gente presume. A gente acha que a gente tem opiniões muito fortes, por conta da nossa ideologia, dos nossos princípios, da nossa moral, da nossa ética, dos nossos estudos, das nossas experiências. Mas, muitas das nossas necessidades, muitas das nossas decisões, talvez todas as nossas decisões, são tomadas antes de que a gente ative a parte racional do nosso cérebro. Isso a neurociência está explorando. A decisão já é tomada antes que a gente comece a encontrar argumentos para justificar essa decisão. Então, essas pesquisas da neurociência estão bastante em sintonia com o que o Marshall Rosenberg já dizia, se não me engano, desde a década de 1970, quando ele desenvolveu essa metodologia da comunicação não violenta, que os conflitos surgem de necessidades não atendidas. Então, se o conflito é parte do ser humano, e é muito provável que a gente vai ter alguma necessidade nossa não atendida ao longo do dia, por que é que a gente evita tanto o conflito? Só de falar a palavra conflito, já dá vontade de sair andando. Eu não sei se o pessoal que está aí sentado no cantinho ouviu falar em conflito, já falaram não sei nem se eu vou ficar aqui, porque eu não estou a fim de olhar para isso. É difícil encarar conflito. É difícil trabalhar a relação com outra pessoa quando não está legal, quando não é as mil maravilhas, quando não é festa, quando não é só alegria. Na minha pesquisa de mestrado, eu mapeei mais de 100 ecovilas do Brasil, e eu percebi alguns padrões que se repetem na maneira como a gente lida com os conflitos. Uma das maneiras mais comuns da gente lidar com um conflito é negar a existência dele. E aí muitas ecovilas falam, não, aqui não tem conflito, todo mundo é amigo. Aqui a gente está fazendo um trabalho espiritual muito profundo, a gente está se autotrabalhando, se autoconhecendo. Então aqui não tem conflito, aqui todo mundo está em paz. Só que chega uma hora que não dá mais para negar a existência do conflito. O conflito começa a emergir. E as ecovilas que negam, elas vão colher lá na frente o fruto dessa negação, que é um conflito já descambando para uma guerra, como eu já vi acontecer em ecovilas também. Quando a gente vê que não dá para fingir que o conflito não existe, vem a ideia de minimizar o conflito. Não, não é tudo isso, imagina. Eu nem ligo. Você faz o que você quiser, eu não estou nem aí. Você sabe quando uma pessoa fala isso, ela está aí. Está na cara. Se ela não ligasse, ela não estava nem falando nada. Se ela já está falando alguma coisa, é porque realmente se incomoda. Então, tentar minimizar o conflito também não funciona. Porque a gente acaba levando o desaforo para casa. E aí ele explode depois, vira guerra também. E aí uma outra maneira é, tudo bem, não dá para a gente fingir que o conflito não existe, não dá para minimizar, o conflito está vindo, ele está forte, está cada vez maior. Então, vamos eliminar o conflito. Como que a gente resolve o conflito? E muitas pessoas vão atrás da comunicação não violenta e outras ferramentas de gestão colaborativa para descobrir como resolver conflitos. E uma coisa que eu descobri, trabalhando com gestão colaborativa, é que nem todo conflito pode ser resolvido. Mas todo conflito precisa ser percebido. Então, que tal a gente experimentar uma abordagem diferente? Que tal, ao invés de a gente negar, a gente minimizar ou a gente tentar eliminar o conflito, que tal se a gente incluísse os conflitos nos nossos planos? Que tal se a gente usar os conflitos como uma ferramenta para aprofundar as nossas relações, para melhorar a nossa colaboração e para conseguir aumentar a nossa criatividade e a nossa inovação de forma conjunta. E aí a gente vai dar uma olhada em como as ecovilas estão lidando com conflitos e vamos olhar para cinco elementos que eu encontrei em ecovilas e que nos ajudam a lidar com conflitos e maximizar a nossa criatividade coletiva. O primeiro elemento é uma visão compartilhada. Ecovilas que começam de uma visão compartilhada tem uma tendência a ter uma resiliência maior. A taxa de sobrevivência de ecovilas é igual à de uma startup. O pessoal diz que de cada dez ideias de startup que surgem, uma vira projeto. De cada dez projetos, um vira realidade. E de cada dez que são realidade, um sobrevive mais do que três anos. E as ecovilas também têm uma taxa de mortalidade bastante alta. Inclusive por causa dos conflitos. Uma maneira de ter resiliência no projeto e conseguir chegar a algum lugar é ter uma visão compartilhada. No mundo empresarial a gente chama isso de missão, visão e valores. Nas ecovilas a gente chama isso de cola. A cola é o que nos une. Por que estamos aqui? Eu escolhi, dentre todas as possibilidades do planeta, de sete bilhões de pessoas e de mais de 200 países, eu escolhi estar aqui com essas pessoas. Por quê? A resposta para isso é a cola, é a nossa visão compartilhada. E se a gente tem clareza disso desde o início, o nosso projeto vai ter mais resiliência. Ali naquele vídeo da aldeia, que vocês viram, a nossa cola não está explícita, mas ela aparece em algumas das nossas falas. Uma das principais colas que a gente tinha na aldeia era criar um espaço para os nossos filhos crescerem de maneira livre. Eu tenho uma pegada bastante anarquista e a nossa família e os nossos amigos ali da aldeia, nós somos unschoolers ou desescolarizados. Nós acreditamos que as instituições, elas servem para nos formatar. Se a gente quer acabar com a criatividade de um ser humano, basta colocar ele em uma estrutura hierárquica, coercitiva. Onde todos são iguais, então a gente não tem nada para aprender com os nossos pares. E tem uma pessoa que é detentora do conhecimento. Essa é a maneira mais burra, estúpida e opressora da gente promover educação e aprendizagem. Quando a gente olha para o ser humano, criança, e entende que ele já é um ser completo em si mesmo, que ele não é um vira-ser adulto, que ele é um ser vivo, que tem vontades, tem curiosidade e que tem uma atitude científica perante a vida. Porque se você vê um bebê que está aprendendo a andar, você vai ver o método científico em ação. Você vai ver quantas vezes ele vai cair para ele aprender a andar. Mesmo que a gente tente o impedir de andar, ele vai aprender. Não há nada que a gente possa fazer. Claro, um bebê que tem as duas pernas, a gente tem outras condições aí, mas uma criança que tem duas pernas, que provavelmente vai andar, não tem como impedir essa criança de aprender a andar. E aí a gente entende que o processo de aprendizagem é contínuo e ele está em tudo, ele não é monopólio de uma instituição. Ele não acontece só ali, ele acontece em todas as relações. E que quando a gente tem relações diversas, o nosso processo de aprendizagem é muito maior. Então os nossos filhos não só tinham amigos da idade deles, como tinham crianças mais novas, para as quais eles tinham várias coisas para ensinar. E eles também conviviam com crianças mais velhas, com quem eles aprendiam muito. E adultos de várias idades diferentes. Eu, por exemplo, trabalho com computador. Eu não acho que eu sou o melhor exemplo para o meu filho quando ele está com cinco anos, ele não vai conseguir entrar naquele mundo mental da internet. Mas eu tenho um vizinho que é marceneiro, e o meu filho tem a oportunidade de aprender com ele também um ofício que é bastante concreto para aquela idade que ele tem ali de cinco anos, faz bastante sentido. Então proporcionar uma vida bastante diversa era uma das colas que a gente tinha. E isso nos ajudou a ter resiliência frente aos conflitos, como aquele do frango. Quando eu abri a geladeira e vi aquele frango, eu falei, não, tudo bem, eu não estou aqui porque a gente é vegetariano. Eu estou aqui porque eu quero criar um espaço para os meus filhos crescerem. E isso me permitiu ter resiliência para sobreviver num lugar onde não tinham só vegetarianos, tinham pessoas que gostavam de comer carne e a gente estava dividindo a geladeira juntos. Mas visão compartilhada não é a única resposta. Acordos claros e transparentes. E um processo de tomada de decisão explícito. Que a gente saiba como a gente toma a decisão aqui, como funciona a nossa hierarquia. É monocrática, é teocrática, é hierárquica, é não hierárquica, é em roda, todo mundo tem o mesmo voto. É voto, é maioria, é consenso. Isso tem que estar explícito. Existem N maneiras de se tomar decisões e todas elas têm limitações. Mas é mais importante do que um método ou outro é ter clareza de qual é o método de tomada de decisão que a gente está usando aqui. E a gente se alinhar com isso ou não. Eu falei que a cola não era suficiente. Eu conheci um grupo de 70 veganos que estava criando uma ecovila no interior de São Paulo. E o objetivo era criar uma ecovila vegana onde não se promovesse o sofrimento animal naquela comunidade. Só que eles não deixaram claro como é que seria a divisão do terreno, como é que era o processo de entrada e saída de novos membros. O que ia fazer se a gente não conseguisse mais dialogar e tomar uma decisão sentada em roda? Qual ia ser o processo de desligamento de uma pessoa que estava gerando conflitos ou que não queria mais estar no grupo? Eles não preveram essas coisas. Eles não criaram um conjunto de acordos claros. E aí o grupo implodiu. Então visão compartilhada não é suficiente. O segundo elemento é esse. É uma tomada de decisão e acordos claros e transparentes. E aí a gente pode experimentar uma série de processos de tomada de decisão. Tem uma ecovila na Alemanha, Zeg, e depois Iben Linden, que é meio uma filhote de Zeg, que desenvolveu... Eles estavam usando o consenso. E o consenso, basicamente, todo mundo tem que concordar. E aí o que eles descobriram experimentando o consenso como método de tomada de decisão é que o consenso é a forma mais conservadora de se tomar uma decisão. O consenso é a ditadura da minoria. Porque uma pessoa pode bloquear o grupo inteiro. Se uma pessoa não quiser aceitar uma proposta, o consenso não acontece. E aí a Secovila, lá na Alemanha, percebendo os limites do consenso, desenvolveu o consenso menos um. Que é o seguinte, ok, você está querendo bloquear essa decisão. Então você tem até a próxima reunião, ou para convencer mais pessoas de que essa proposta não pode ser aceita, ou você levar as suas questões para quem está propondo e melhorar a proposta. Se até a próxima reunião não tiver mais pessoas concordando com você, ou a proposta não tiver modificada ao ponto de você concordar, a gente vai tomar o consenso menos um. E assim eles, ufa, desbloqueamos. Nossa, não precisamos mais lidar com o do contra. Vocês conhecem o do contra? Alguém aqui já trabalhou com uma pessoa que é do contra? Estou vendo várias pessoas concordando. O do contra é uma figurinha que sempre aparece em grupo. E o consenso menos um tenta lidar com essa questão do do contra. Teve uma ecovila que não conseguiu lidar com o conflito, não conseguiu lidar com o fato de que tinha uma pessoa que bloqueava tudo. E aí esse conflito com essa pessoa foi aumentando, 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 até um ponto que a pessoa não conversava com mais ninguém. Ela chegava na reunião, todo mundo já botava a mão na cabeça, já falava, ai meu Deus, lá vem. Chegou num ponto insustentável e essa pessoa saiu da comunidade. Duas reuniões depois, outra pessoa assumiu o lugar daquela. O que a gente descobre é que o do contra é um arquétipo. E a pessoa que é do contra não é 100% contra tudo daquela proposta. Ela só é a pessoa do grupo que está com mais convicção de que tem alguma coisa problemática naquela proposta. Mas, na verdade, ela está canalizando um pouquinho de dúvida que está em cada um. E quando a gente quer tomar uma decisão e a gente vê uma pessoa sendo do contra, a gente está enxergando nela aquilo que a gente também não concorda e que a gente não quer nem ver. E a tendência é a gente querer expulsar a pessoa do contra. Então, ter um processo de tomada de decisão claro com transparência não é suficiente também para a gente lidar com os conflitos. E aí vem o terceiro elemento que a gente encontra nas Ecovilas na maneira como a gente lida com os conflitos. que é a comunicação direta e autêntica. É o papo reto. É o feedback de verdade. E eu não estou falando daquele feedback sanduíche. Que eu faço um elogio, depois eu faço a crítica e depois eu faço mais um elogio para a pessoa não ficar chateada. Muita gente usa essa técnica. Ela só funciona da primeira vez. Porque aí depois disso a pessoa já ouve um elogio e já fala... Ih, lá vem a crítica. Então, não adianta. O lance é criar um espaço para que a gente consiga entender que apesar dos conflitos surgirem de uma necessidade não atendida, um conflito não necessariamente é pessoal. E que a gente tem que se comunicar diretamente. Algumas Ecovilas adotam um princípio norteador que é não vamos triangular as relações. Isso significa que se eu tenho um conflito com você, eu não vou falar para ele... Puta, aquele cara é um mala. Você vê aquela reunião, o que ele falou, que saco, não aguento mais ele. Não, eu vou lá e falo... Porra, cara, naquela reunião lá, a hora que você falou eu fiquei doido, velho. Eu não acreditei que você de novo veio falar. Eu evito a triangulação e eu falo diretamente com a pessoa o que é que eu tenho para dizer. Eu diminuo o ruído e eu facilito a despersonalização. Porque se eu falo da pessoa pelas costas, vai chegar nela uma hora. E aí vira um diz que me diz, vira fofoca e a coisa vira pessoal mesmo. Se a gente fala diretamente, talvez na hora... Aqui no Brasil a gente tem uma extrema dificuldade em ser autêntico, principalmente para fazer crítica. Exceto na internet, que todo mundo adora jogar pedra. Na vida real é bastante difícil a gente ver alguém dar um papo reto. Eu participei de um TED na Suíça, eu fiz uma palestra na Suíça. E os feedbacks que eu recebia dos suíços me demoliam. Eu me dava vontade de chorar. Eu só não chorava porque os caras eram suíços. Eu falava, vou passar vergonha aqui, o brasileiro chorando. Mas assim, eu interpretava aquilo como um feedback super duro. E para eles era normal. Na véspera do evento, uma pessoa que era suíça que ia dar a palestra foi cortada. E foi na boa a parada. A gente te deu aquele feedback, você não fez o que a gente falou para fazer, você não está pronta para ir para o evento amanhã. Fica para o próximo. E a pessoa, tudo bem. Eu fiquei. Meu Deus, será que vão cortar a minha palestra também? Ai meu Deus, ai meu Deus. Então, a gente não tem tanto costume em dar esse papo reto. Mas isso é muito saudável. E é um exercício. Talvez no começo gere um incômodo tanto em quem está falando quanto em quem está recebendo. Mas a gente precisa fazer esse esforço. E as ecovilas que fazem isso têm mais resiliência. A quarta coisa é um processo de autoconhecimento. É eu me propor a me conhecer. E a entender quem eu sou, quais são as minhas necessidades. Quando eu estava lá na aldeia e surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de comunicação não violenta, eu estava cheio de coisa que eu queria falar para as pessoas e não estava conseguindo. Eu estava com umas coisas entaladas na garganta. Eu falei, agora vai. Eu vou fazer esse curso de comunicação não violenta. Eu vou falar para todo mundo tudo o que eu preciso falar. Não vejo a hora. E ai eu vi que a comunicação não violenta fazia esse convite para a gente mergulhar na nossa necessidade. E ai eu descobri que todas as coisas que eu queria falar para os outros, na verdade eram necessidades minhas e da minha família. E que eu não tinha nada que ir lá cobrar nada de ninguém. Porque era eu que queria aquilo. E ai quando acabou o curso eu falei, porra, não tem nada para falar com ninguém. Ah, que decepção. Mas ter esse processo de autoconhecimento é essencial para que a gente não faça projeções. Para que facilite inclusive a nossa comunicação direta. Porque eu não me misturo com o outro. Eu sei o que é meu na relação e o que é do outro. E ai eu não levo desaforo para casa e eu não projeto na outra pessoa uma coisa que é minha. Então esse processo de autoconhecimento é um outro elemento bastante importante. É o quarto elemento de sucesso nas comunidades. O quinto elemento, eu não sei se eu perdi a conta, é cinco mesmo né. É relações informais. Em Ecovila isso é bastante orgânico. Porque quando a gente mora, trabalha e tem o lazer no mesmo lugar com as mesmas pessoas. A gente vai ter que conviver com a pessoa em várias esferas diferentes. Vai ter um almoço comunitário, a gente vai na praia junto, vai na cachoeira. Então a gente cria uma relação para além do trabalho. Para quando vier a próxima reunião e aquele cara começar a criar problema, eu lembro não, pô, mas esse cara é muito gente boa velho. Pô, na praia aquele dia ele estava me ensinando lá, me deu um toque no surf. Foi irado. Pô, beleza, vou engolir esse sapo desse mala aqui na reunião. Porque depois a gente vai surfar junto e vai ser muito massa. Então ter relações informais juntos facilita muito a gente a trabalhar junto também. E aqui eu não estou falando do happy hour da empresa e nem da festa de final de ano. Aquilo ali é trabalho travestido de outra coisa. Estou falando de relações informais de verdade. Aqui a gente está falando de um ambiente de colaboração, não de imposição. Essa relação informal não dá para ser imposta. Se eu sou o chefe, nunca eu vou conseguir convidar o pessoal para um bar e as pessoas se comportarem da maneira como elas se comportariam se eu não estivesse lá. Então se você é chefe de um time, marca o happy hour e não vai. Porque aí a galera vai conseguir ter uma relação de boas. Se você aparecer, todo mundo entrar no modo trabalho não vai dar certo. Eu garanto. Existem chefes legais, mas eles continuam sendo chefes. Para ter relações informais de verdade, a gente precisa quebrar a relação hierárquica. E como eu falei nas ecovilas, isso é uma parte bastante natural do processo de viver em comunidade. Mas quando a gente está em um grande centro urbano, a gente precisa criar esses espaços. Até porque se a gente trabalha junto, provavelmente a gente não mora no lugar onde a gente trabalha. A gente tem um deslocamento. Cada pessoa mora num lugar diferente, então a gente vai precisar se articular. Tem um projeto de ecovila urbana aqui em Salvador. São 10 mulheres entre 50 e 70 anos de idade. Que estão construindo uma casa compartilhada. É um prédio de dois andares. Cada uma vai ter o seu quarto em unidades separadas. Mas vão ter áreas comuns também. Algumas estão aposentadas, outras ainda trabalham. E elas têm um pouco de dificuldade de se encontrar. Elas têm duas reuniões por mês. Uma das reuniões é na praia ou um churrasco. Elas sempre fazem um encontro divertido. E o outro é para tomada de decisão. Só que agora que elas já estão construindo e que está quase no momento delas irem morar juntas. Elas estão sentindo necessidade de fazer mais reunião. Só que não cabe na agenda delas. Qual foi a solução delas? Para manter aquele espaço informal que elas têm uma vez por mês de se encontrar. Elas criaram um Skype. Uma vez a cada 15 dias elas fazem um Skype. Que aí ninguém precisa sair de casa. E elas tomam as dúvidas. Mesmo morando na mesma cidade. Elas fazem uma reunião por Skype. Para não perder aquele espaço onde elas se encontram. Para se divertir. Para as famílias se encontrarem. Para comer junto. Então relações informais são essenciais. E a gente precisa encontrar tempo para vivenciar as relações humanas. Eu falei cinco. Cinco. Cinco itens. Cinco coisas que fazem as ecovilas terem resiliência e conseguirem maximizar a criatividade coletiva. Mas tem mais um elemento. Um projeto que é relações ambientais e sociais. Esse é um bônus. Quando a gente está com um projeto bem estruturado. A gente pode sair do nosso umbigo. E dialogar com outras pessoas de outras organizações. E esse engajamento com a comunidade do entorno. E uma participação cidadã na política pública. São essenciais para as ecovilas que sobrevivem. Participar de conselhos de políticas públicas. Influenciar na política. Fazer projetos sociais. Se envolver com a comunidade do entorno. É essencial para que as ecovilas tenham sucesso. No mundo das ecovilas a gente chama isso de bioregionalismo. Que é justamente esse engajamento com o entorno. Porque se a gente for parar para pensar. Só existe uma ecovila. E essa ecovila é o planeta Terra. E ela é formada por uma comunidade de 7 bilhões de pessoas. E esse número está crescendo. E a gente vai ter que aprender a colaborar. A gente vai ter que aprender a olhar para as necessidades não atendidas. de 7 bilhões de pessoas. E a gente vai ter que olhar para os limites biofísicos do planeta. A solução que a gente encontrou lá na nossa ecovila. Eu sou aquele ali. Para a questão do frango. Foi bastante simples. Foi só colocar ele dentro de um pote. Eu fiquei feliz. Eles ficaram felizes. E eu virei até um apoiador. Mate mesmo as galinhas. Porque a gente está com uma super população aqui. Cento e tantas galinhas comendo a nossa horta. Não dá mais. Vai fundo. Comam a galinha. Eu acho ótimo que vocês estejam comendo essa galinha. Que estava aqui ciscando. Uma galinha caipira. Uma carne saudável. Provavelmente a melhor carne que essas pessoas já comeram. Elas tinham a necessidade de comer uma galinha caipira. Uma carne saudável. E eu tinha a necessidade de ter uma geladeira que não estivesse impregnada de carne. E foi bastante simples a gente resolver essa situação. Outras situações mais complexas precisaram de mais trabalho. De um aprofundamento na relação. Mas a gente sobreviveu. Por cinco anos a gente conseguiu realizar exatamente aquilo que a gente queria. Hoje eu estou em uma outra comunidade com a minha família. E aí eu descobri outra coisa. Que as ecovilas não são para sempre. Elas são laboratórios de experimentação. E nem toda experiência precisa durar para sempre. Então hoje eu estou na terceira ecovila. Provavelmente indo para quarta mês que vem. E eu não acho que a próxima vai ser a definitiva. Eu espero que não. Eu espero ainda viver muitos outros projetos colaborativos. Mas algo que fica e que permanece nesse aprendizado. São que para a gente poder inovar e ser criativo. E maximizar a colaboração humana. A gente tem que olhar os conflitos de uma outra forma. A gente precisa olhar para os conflitos como algo construtivo. Algo que pode nos dar respostas claras para os nossos dilemas. Como oportunidade de a gente aprofundar as nossas relações. Como oportunidade de a gente se conhecer melhor. Então se eu posso deixar alguma mensagem hoje para vocês. Essa mensagem é. Vamos incluir os conflitos nos nossos planos. Eu sou Gabriel Siqueira. Do site radiandoluz.com.br. E assim falei. Arro. E antes de acabar. Eu vou imitar o Richard Stallman. Para quem foi na palestra do Richard Stallman. Ele é o criador do Software Livre. Do GNU. É um cara bastante radical. No processo de ativismo digital. E aí no final da palestra dele. Ele fez um leilão. Do livro dele. E de um bichinho de pelúcia. Um GNU. Para arrecadar recursos para o projeto do GNU. Do Software Livre. E eu estou aqui com o livro. É com o Vilas Brasil. Caminhando para a sustentabilidade do ser. Que é um livro que foi produzido de forma colaborativa. E eu elaborei um capítulo desse livro. E por isso eu recebi algumas cópias do livro. Como pagamento. E aí eu vou fazer um leilão desse livro agora. Para arrecadar fundos para o Irradiando Luz. Irradiandoluz.com.br. É o meu portal. É um local onde eu compartilho. Informações sobre. Comunicação não violenta. Dragon Dreaming. Sociocracia. Design Thinking. Teoria U. E várias outras metodologias colaborativas. E falo bastante sobre ecovilas. E comunidades também. Então acesse o irradiandoluz.com.br. A maior parte do conteúdo é gratuito. Eu desenvolvo cursos também. Facilito processos de organizações. Mas eu tenho o objetivo de que o Irradiando Luz. Seja realmente um portal. Onde eu possa compartilhar. Isso aqui que eu estava falando até agora. E muito mais. De uma forma gratuita e aberta. Então. Agora a proposta é vocês ajudarem nesse projeto. Então esse livro. Vocês vão encontrar na internet. Por 50 reais. Mas eu sei que a gente está na Campus Party. Não está barato comer aqui também. Não foi barato chegar aqui. Eu sei que está cheio de estudante. Então eu vou começar esse leilão. Com um valor um pouquinho mais acessível. De 30 reais. Então vai ser leilão. Eu vou começar. E aí é quem dá mais. Beleza? Começando com 30 reais. Alguém quer dar 30 reais pelo livro? Ali. 30 reais. 35. Alguém quer dar 35? Vamos lá gente. Não é sacanear ela. É colaborar com o projeto. É ganha-ganha. Talvez ela possa dar 40. Alguém quer dar 35 pelo livro. A sustentabilidade do ser. Aceitamos bitcoin. Aceitamos depósito em conta corrente. Parcelado. 35. Alguém? Dole uma. 30 reais. Dole duas. Dole três. 30 reais. 35. 35 reais aqui. 40. Alguém dá 40. Quer? 40 reais. Alguém? Alguém? Ainda está saindo mais barato do que no site. No site da editora está 50. Por enquanto está em 35 reais. Mas alguém quer dar um lance? Aceito. A gente combina. Só não vai dar o calote. Então vamos lá. Alguém quer dar 40 reais? Dole uma. Dole duas. Dole três. Dole três. Vendido por 35 reais. Valeu. Obrigado por colaborar com irradiandoluz.com.br. Acessem o site. Cadastrem seu e-mail para eu poder mandar novidades. E eu fico disponível para a gente conversar. O meu tempo acabou. Eles já estão querendo me expulsar do palco. Então é isso aí. Valeu. Eu sou Gabriel Siqueira e assim falei. Aho.